Caro companheiro vereador Zé Brás, que preside a reunião da tarde hoje, colegas vereadores, nossa boa tarde, público que nos visitam, telespectador da TV Cante 10, boa tarde. Senhores, eu já falei algumas vezes aqui, eu gosto sempre de estar lembrando de um trabalho que nós executamos frente ao SISUR de Oeste, o SAMU Divinópolis, esse consórcio que administra o serviço de urgência e emergência móvel em Divinópolis e mais 53 municípios do Centro-Oeste, na totalidade de quase um milhão e meio de habitantes. Esse consórcio que virou referência do Estado, o modelo administrativo, o modelo de gestão que tem a batuta do nosso regente Zé Brás, meu presidente, que tem o mesmo nome do xará que você, que é o Zé Márcio, e ele tem um carinho muito enorme pelo trabalho da comissão, e sempre a gente tem conversado muito sobre as políticas macro de saúde. E o SAMU está sempre inovando, o SISUR sempre com a proposta diferenciada, que possa vir de acordo favorável à população, facilitando as coisas, o acesso da população ao serviço prestado pelo SISUR de Oeste através do SAMU. Até pouco tempo nós não tínhamos o SAMU, nós só tínhamos o corpo de bombeiro que fazia o serviço, que era praticamente pegar o acidentado, por exemplo, na rua, acidente de moto, ou que passou mal ou algo dessa maneira, colocava na prancha e levava para a UPA. Esse era o procedimento padrão. Agora, o SAMU, ele faz um entendimento mais amplo, ele tem condições de prestar dentro dessa ambulância, serviço que até alguns hospitais não tem o equipamento de UTI que tem uma ambulância do SAMU, que é a USA, de unidade de serviço avançado. Temos medicação dentro dele, como por exemplo, o trombolítico, que cada ampola, em torno de 8 mil reais, para aquela pessoa infartada ou AVC, ela pode ser aplicada na hora, através da orientação médica, correta, a pessoa chega no hospital já fazendo os procedimentos imediatos. Isso, esses segundos, minutos, faz uma diferença na vida, sequela desse problema ocasionado. E é o único consórcio aqui em Minas Gerais que tem o trombolítico, é o único que tem o ultrassom dentro da ambulância, e vários outros equipamentos que não tem na região, em Minas, igual a essa ambulância que nós temos no SAMU. Conseguimos uma emenda com o deputado Domingos Sábado, de 350 mil, para comprar o VI, que é o Veículo de Interceptação Rápida, traçado 4x4, para ir nas comunidades rurais, nos bairros mais periféricos, não tem condição da ambulância, a van chegar, porque tem algumas ruas, às vezes, no tempo de chuva, não tem condição mínima de chegar, ela não consegue chegar. Com essa ambulância traçada, ela entra em qualquer tipo de terreno, principalmente na zona rural. A zona rural também tem. Só que nós temos um problema na zona rural, que é diferente aqui na cidade. Aqui nós temos a ligação do celular em qualquer lugar, ali em ponto fixo, telefone, mas não tem, em qualquer parte da zona rural, a parte de sinal de telefonia. Então, tem mais a parte de internet. Tem muita gente na zona rural que tem internet. E o que nós fizemos? Criamos um aplicativo... Dorel, ô Carlos, por gentileza, filma aqui para mim essa parte aqui, que é o aplicativo que você pode abaixar no seu telefone, abaixar no seu telefone, terá esse aplicativo, em qualquer lugar da zona rural, pela localização, a ambulância chega, como se fosse em qualquer bairro de Nobre, no tempo mais rápido possível. Não precisa ter informação de uma pessoa tripular a ambulância para poder levar no local. Com esse aplicativo, você consegue. Inclusive, se tiver problema de segurança pública, pode comunicar, porque dentro da regulação do SAMU, tem um trabalho em parceria com o Corpo de Bombeiro, e o bombeiro já aciona a polícia militar em caso de tiver alguma ocorrência policial. Então, parabéns à equipe de tecnologia do SAMU, parabéns, Zé Márcio, ao Darcio, ao Arthur, à turma de regulação, ao Dr. Lobão, à Tamara, à Larissa, do NEP, todos aqueles que estão de frente, que desenvolveram e colocaram esse aplicativo em nosso consórcio de saúde. Então, o pessoal da zona rural, tenha esse agora o apelo, é descer no Play Store, abaixa nele, e em qualquer hora pode ser você, ou alguém de sua família, que vai precisar na zona rural, e esse aplicativo pode salvar vidas, inclusive a sua, ou alguém de sua família. Então, foi uma grande sacada, parabéns a todos, e mais um recurso que a população tem. Notícia maravilhosa, que eu não poderia deixar aqui estar levando para a comunidade. Nesse sentido, gostaria de seguir a linha, de falar um pouco da média, baixa complexidade de atendimento aqui em Divinópolis. Teve presente a Lohan, Israel, o Brás, na última reunião do Ministério Público, onde foi apresentado um plano de trabalho que foi feito tempos atrás, que entrou na Justiça e ganhou mais 10 vagas de leite CTI. CTI é qual que está sendo aplicado o Hospital São João de Deus, que tem a sua vocação da alta complexidade. Mas a nossa preocupação, além da alta complexidade, é a demanda represada que nós temos em Divinópolis. Mais de 2 mil pessoas esperando vaga, esperando procedimento cirúrgico de todas as áreas. Na parte de ortopedia, como por exemplo, fratura no dedo, tornozelo, cotovelo, femo, qualquer parte de média, baixa complexidade, está aguardando, tem pessoas que estão aguardando até anos uma cirurgia corretiva, uma cirurgia ortopedia. São João nunca consegue absorver pelo espaço físico, o espaço até mesmo humano, para poder receber mais pacientes, que é o único que atende pelo SUS. O que nós estamos propondo é a expansão do serviço de média, baixa complexidade, que seja uma expansão do hospital ou até mesmo o credenciamento, o que eu acho mais bacana e mais viável, que seja o Hospital Beto Men. Se o Beto Men conseguir a habilitação, construir o bloco cirúrgico, o pós-cirúrgico, para poder atender a média, a baixa complexidade, estaremos resolvendo um problema histórico em Divinópolis. Um problema que nós passamos anos e anos enxugando o gelo do problema da UPA, problema do eletivo, porque não tem o serviço ofertado, porque é pouco atrativo financeiramente para os hospitais particulares que nós temos em Divinópolis. O hospital público, ele não é municipal, ele vai ser regional. Nós precisamos de outras áreas, como por exemplo, vascular. Então, é um problema sério que nós temos no pé de aberto, não é, vereador Zebraz? E se nós tivermos um hospital referência, estruturado, apoiar o serviço SUS, será de suma importância e aqui nós temos que dar o apoio para o hospital Beto Mendes, que além de psiquiatria, a área de São Rafael pode ser absorvida toda a média complexidade, acabando com as filas da eletiva e esvaziando a UPA. De que forma? Hoje nós temos 89% da UPA dos pacientes ocupados à vaga, porque não tem aonde de ser internado para fazer os procedimentos cirúrgicos ou de tratamento. Se nós tivermos um local estruturado com bloco cirúrgico, pós-cirúrgico, estruturado, com aquele paciente que fica no máximo dois dias para tratamento, nós vamos conseguir avançar mais de 70% dos nossos pacientes. Essa fila de espera, ela acaba em menos de seis a oito meses. Então vamos fazer uma força-tarefa, vamos nos ajudar o Beto Mena a se habilitar, se credenciar, entrar com emendas parlamentares, entrar com recursos de parceria do município, até mesmo das cidades da região, para ajudar no tripartite da manutenção do custeio do hospital, para atender a população carente, a população pobre que precisa de atendimento. Não tem outra saída. Anos e anos vão passando aqui em Divinópolis, nós percebemos que são as mesmas coisas que acontecem. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer investimento no primário, no hipertenso, aquele diabético, que está indo para a UPA porque não tem o tratamento de eficiência em casa, que o PSF tinha que fazer esse papel. Ainda precisamos ampliar esse serviço e criar uma cultura na nossa cidade, pensar na inversão de forma de trabalho. A Marina está muito disposta, a nova irmã que entrou está muito disposta com todo o gás, com toda a vontade e tem essa concepção da mudança da parte estrutural do São Rafael do Batman. Então, senhores vereadores, quem sabe nós podemos contribuir e ter uma parcela nossa para ali resolver um problema crônico que abaixa a complexidade. Quantas pessoas estão sofrendo em casa, esperando uma cirurgia? Quantas pessoas estão à base de remédio, aguardando porque não tem? E muitos, quando conseguem, a vaga vai para Campo Belo, vai para Oliveira, vai para Formiga, tantas outras áreas e a família fica doida, desesperada porque não tem como acompanhar. E quando sai essa vaga? Então, eu acho que seria uma forma que nós poderíamos ajudar e contribuir e vamos avançar nesse quesito. Vou me dedicar, vou trabalhar nesse sentido, vamos correr atrás. Já tive uma reunião com o promotor de justiça, tanto o Biratã como também o Marques, gostou da ideia. Nós tivemos a reunião com a Elis Regina que achou a ideia fantástica, que ela precisa ter produtividade. tivemos a reunião com o secretário de Saúde, Alain Rodrigo, com o prefeito, nessa força tarefa para poder a gente conseguir o êxito desse encaminhamento para o Beto Mene. É a única forma que eu vejo, a única forma que nós temos para curto prazo resolver um problema crônico da nossa população que sofre em casa esperando cirurgia. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Rodson.